FITNESS Vou sentando e rebolando Só pra provocar você Vou sentando e rebolando No beat, Mauli Eu em cima de mim rebola Veio pra me entorpecer de prazer Desculpa mas eu vou dizer gostosa Hoje tu é toda minha, toda minha Eu empino pra você e rebola Hoje eu vou te entorpecer de prazer Desculpa mas eu vou dizer gostosa Hoje eu posso ser toda sua, toda sua Eu que sou a braba Quando eu chego na balada vou fazer você se amarrar Baba, vai ficar babando Eu sento rebolando e eles tudo ficam olhando Yeah, boca que tá no baile É um empoderamento feminino e esse é meu destaque Olha, sente essa habilidade O movimento dessa bunda, vê se gosta com a light Vou dançar e vou sentar sem parar Vou quicar com a bunda no calcanhar Vou olhar pra você e provocar Eu vou quicando sem parar, rebolando sem parar Vou dançar e vou sentar sem parar Vou quicar com a bunda no calcanhar Vou olhar pra você e provocar Ela é em cima de mim, rebola Veio pra me entorpecer de prazer Desculpa mas eu vou dizer gostosa Hoje tu é toda minha, toda minha Eu empino pra você e rebola Hoje eu vou te entorpecer de prazer Desculpa mas eu vou dizer gostosa Hoje eu posso ser toda sua, toda sua Ela tá me dando mole Tá me provocando dançando com isso de pote Hoje, desce, olha pro pai De jeito que ela senta eu não largo nunca mais E quando ela passa, vale porra Essa mina tá no grau, só curti nenhuma da massa Meu sofá linda quis me dar oportunidade Eu que sou nada, bobo, deixei ela me levar Jogando em cima de mim Ela fica toda saliente que eu não consigo evitar Rebola bem devagarinho Olha o poder da morena do bundão Quero mais ela Jogando em cima de mim Ela fica toda saliente que eu não consigo evitar Rebola bem devagarinho Olha o poder da morena do bundão Quero mais ela em cima de mim Rebola Veio pra me entorpecer de prazer Desculpa mas eu vou dizer gostosa Hoje tu é toda minha, toda minha Eu empino pra você e rebola Hoje eu vou te entorpecer de prazer Desculpa mas eu vou dizer gostosa Hoje eu posso ser toda sua, toda sua Boca Quando eu vim pro Fit Dance eu totalmente me liberto E eu sou o Lúcio quem eu sou E a Fit Dance entrou na minha vida não só pra me tirar do fundo assim né da minha escuridão Mas também pra poder encontrar amigos E estar próximo de pessoas assim me sentir feliz Tchau 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 Tchau